Passando pra desejar uma noite abençoada pra todos aí, né? Ela não tá querendo aparecer mais. Eu tô dormindo. Que Deus abençoe vocês aí, viu meu povo? Uma noite abençoada. Boa noite. Tchau, obrigado. Vamos para o nosso segundo dia feito de sete e meia da manhã. É isso que eu chamo de foco, hein amor? Amor? Sim! Parece que tá dormindo ainda. Oi! Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Dois, quatro. Oi, segmores. Você que escreveu isso? Tá de brincadeira, né? Não fala o segmores, amor. Meu, o negócio aqui é no papo reto, entendeu? O recado aqui, ó, na moral, na métrica. Ó, tô passando pra avisar que agora eu sou a mais nova embaixadora do Banco Pan. Pra você aprender a respeitar o seu dinheiro, porque, ó, dia 5 entra o pagamento. Tem mais de 25 dias aí. Aí tá duro. Mas só aqui no Banco Pan você resolve seus problemas. E será que eu mandei o bebê aí? Ah, não sei, gente, que eu já tô aqui, ó, quatro horas, igual a safada em pé. O diretor falando assim, ó, volta, rebete, volta, rebete, volta, rebete. Ó, vou lá e pando, daqui a pouco eu tô... Bom dia, amores. Tô passando aqui pra desejar um ótimo dia a todos. Ó, que papai do céu eu posso abençoar a cada um de vocês. Vamos trabalhar. E hoje tá no barco. Vou falando mais. E está aberto a caixa de perguntas. Desabafe, contem segredos, façam perguntas. Contem coisas polêmicas. E hoje eu tô muito virada no saci hoje. Tchau, tchau, tchau. E hoje tá no barco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.